Música Olha que legal esse exercício, pessoal! Determine a negação da proposição. Lívia é estudiosa e Marcos decora. Bem, se estamos trabalhando com a negação, a primeira coisa que precisamos determinar é qual é o conectivo. Qual é o conectivo aqui? É o conectivo E, ou seja, uma conjunção. Galera, tem que assistir as outras aulas de negação lá no site, as de teoria. Isso aqui é só exercício, hein? Então, vai lá estudar. Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa conjunção. Lívia é estudiosa e Marcos decora. Vamos ver as alternativas. Lívia é estudiosa ou Marcos decora. Lívia não é estudiosa e Marcos decora. Lívia não é estudiosa ou Marcos decora. Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Marcos não decora e Lívia é estudiosa. Beleza. Mas, professor, como é que eu nego a conjunção? Igual nós fizemos na aula passada. Olha só. Eu lembro que eu trouxe esse resuminho para vocês. Vamos lá. Você vai negar a primeira, vai negar a segunda e depois vai trocar o conectivo E por ou. Então, vamos lá. Quem é a primeira? Lívia é estudiosa. Então, vai ficar como? Lívia não é estudiosa. E a segunda? Marcos decora. Então, aqui Marcos não decora. E o conectivo E você precisa trocar pelo ou. Certo? Então, essa aqui é a minha negação. Agora, é só procurar uma alternativa que tenha exatamente assim. Lívia é estudiosa. Está errado. Lívia não é estudiosa. Ok. E o E está errado. Lívia não é estudiosa. Está certo. O ou está certo. Marcos decora. Está errado. Lívia não é estudiosa. Está certo. O ou está certo. Marcos não decora. Está certo. Alternativa D. A E está errado porque não negaram essa daqui. Beleza, pessoal? Então, tem muitas videoaulas aqui no Calcule Mais. Digamos assim, só 1.300 videoaulas de graça para você. Totalmente de graça. Livre acesso. Está legal? E não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. Fui.